Muito bem, cumprimento os senhores vereadores. Na tarde de hoje quero fazer meu cumprimento especial aos estudantes da FURB e uma saudação especial ao jovem estudante João Carlos Coque Filho, que nos faz companhia nesta tarde. Dizer para os senhores que o João Carlos acompanha as sessões da Câmara de Vereadores e há dias atrás fez uma visita, é estudante do Barão, é do Barão, né? E há dias atrás nos fez uma visita no gabinete com sua mãe e disse que viria fazer uma companhia presencial à Câmara de Vereadores para saber qual é o clima aqui dentro, João Carlos. E o clima aqui dentro é este. O clima é mais ou menos este. Os vereadores tratam, cada qual, cada vereador trata a cidade e a vida do país do seu jeito de ser. E ao cumprimentar o João Carlos, quero cumprimentar quem nos acompanha ou vai nos acompanhar em suas casas. E não vou fugir do bom debate, senhores. Hoje eu ouvi aqui algumas ponderações, vereador Ivan. E quero dizer à vossa excelência que quem não defende o que faz não é digno de ocupar esse espaço na vida pública. E eu sou o defensor do Parlamento, estou no meu quinto mandato e, de fato, tenho orgulho pela cidade de Blumenau ter me concedido esses cinco mandatos e me permitido fazer o trabalho que faço. E aquele e aquela que foi às ruas no domingo, dia 13, quero dizer a vocês que se vocês foram às ruas para pedir um país melhor, quero dizer a vocês que nós somos parceiros. Faço isso a minha vida inteira. Se você foi para a rua no domingo para lutar, para denunciar a corrupção endêmica no país, nos estados, no município, na iniciativa privada, se foi para denunciar os corruptos e corruptores, nós somos parceiros. Desde sempre nós somos parceiros. Agora, quero dizer, se você foi para a rua com o saudosismo de 2000, de 90, de 80, de 60, querendo que o país retroaja o PIB de 1,8 trilhão, que o país retroaja a miséria, que o país retroaja ao desemprego exacerbado, que o país retroaja ao período em que ninguém averiguava nada nesse país, ninguém apurava nada nesse país, naquele período quando entregavam o país, quando vilipendiavam o país. Quero dizer a vocês que aí nós não somos parceiros. Agora, se você foi às ruas no domingo com esse espírito, tem no meu ombro, tem a companhia para a gente seguir na luta por um país cada vez melhor. Esse é o meu desejo, e não é só o meu desejo, esse é o meu trabalho, este é o meu sonho por mim, por meus netos, por meus amigos, pela minha vida, e é por isso que eu tenho lutado tanto dentro do parlamento, e trabalhado tanto dentro do parlamento. Se vocês, ainda assim, continuarem lutando pela não... pela não corrupção, especialmente a partir dos corruptos e corruptores, públicos ou privados, em qualquer organização, dentro da estrutura médica, dentro da estrutura da engenharia, dentro da estrutura dos advogados, dentro da estrutura dos juízes, da polícia civil, da polícia militar, da polícia federal, da justiça federal, vamos ter e vamos continuar lutando, porque nós temos que conhecer como funciona a sociedade. Então, quero deixar bem claro, bem tranquilo, de que faço minha luta, fazemos nossa luta, e respeitamos quem faz a luta com conhecimento. E com esse conhecimento, senhores, eu quero instar aqui a base governista, o líder do governo, vereador Robinho, para que junto com a base governista, seus articuladores políticos, vereador Adriano Pereira, articulem uma reunião com o prefeito Napoleão Bernardes, secretário de obras, presidente da FAEMA, secretário de planejamento, Câmara de Vereadores, vereador Marcos da Rosa, com a sociedade civil, para que definitivamente resolva-se a questão da abertura da ligação Garcia-Zendron-Velha. As comunidades já se manifestaram por várias vezes, os próprios administradores municipais já se manifestaram várias vezes sobre a necessidade da reabertura desta velha ligação Velha-Garcia, vereador César Sim. No entanto, o prefeito Napoleão tem silenciado sobre isto, e há necessidade de uma reunião pública, de uma conversa pública, de um diálogo público, de um compromisso público e de um ajuste de conduta para a liberação da velha ligação Velha-Garcia, que nos faz muita falta. Mais um minuto para concluir, presidente. Mais um minuto. E quero deixar registrado, tanto o pessoal da região da Velha, quanto o pessoal da região da Garcia, desde 2008, vem fazendo este apelo. Infelizmente, passados mais de três anos do prefeito Napoleão, o prefeito Napoleão ainda não assumiu a condição de prefeito, a condição de ordenador nesta cidade, e ele precisa assumir esta condição de ordenador. Enquanto não estiver pronta a nova ligação Velha-Garcia, abra-se a velha ligação Velha-Garcia, e quem sabe pense-se em reabrir a velha transviana no final do progresso, no final da Rua Barbosa, que foi fechada nos idos de 90, quando daquela grande enxurrada naquela região. Então eu quero deixar esse desafio, esse pedido ao líder do governo, para que o líder do governo articule essa reunião, vereador Ivanates. Com todos. Eu não tenho preocupação nenhum, problema nenhum, nenhum, em estar numa reunião com o prefeito, com o secretário de obras, com o presidente da FAEMA, com o secretário de planejamento, com o conjunto de secretários, e quero crer, vereador Marco Antônio Van Robski, Vossa Excelência, que é o vereador mais antigo desta casa. Só a Vossa Excelência tem seis mandatos nesta casa. Só a Vossa Excelência conhece a história desta casa e conhece a luta que é feita por aquela comunidade para reabrir aquele espaço importante, uma importante ligação entre duas grandes comunidades, uma grande ligação e um facilitador da mobilidade para o povo de Blumenau, nesses momentos em que a mobilidade está muito difícil. Era isso na tarde de hoje. em que o povo de Blumenau O que é isso?